Já está no palco a candidata da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará, a ZALP. Jéssica Tamara Cruz Ferreira tem 26 anos, é publicitária e estudante de jornalismo. Jéssica usa a fantasia Maria do Brasil. Homenagem às Marias das favelas, dos palcos, das avenidas, do carnaval. Todas abençoadas por Nossa Senhora. Também destaca o empoderamento feminino. No corpo, o traje de rainha de bateria. A cabeça representa a bênção, o empoderamento da mulher. No centro do resplendor, o M sagrado de Maria. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto